Você sente que essa mudança de vulgo meio que fincou seus pés? Mudou tudo. Que momento foi que você falou, mano, eu preciso mudar? Porque mudar o vulgo é uma das coisas mais importantes do artista, mano. Foi uma virada de chave. Eu sinto que foi uma mudança até na minha personalidade, tá ligado? No sentido de como eu comecei a me portar. Porque eu acho que quando eu pensei em mudar de vulgo, eu pensei em começar a me encarar como artista, mesmo sem fazer um real, tá ligado? Na minha arte. Isso é difícil. Porque, tipo, no Brasil, você ser artista, você tem que ter dinheiro, né? E eu tava com uns 25 anos. Pensei que você ia faltar com 25 reais no bolso. Não, eu tava com 25 anos. E, tipo, assim, já não tinha mais como eu voltar atrás no tempo, mano. E eu tava insistindo na parada ainda, né? Porque eu tava trampando como motoboy. Tinha acabado de tirar uma motinha pra poder, pum, trampar, fazendo as entregas louco e doido pra cima e pra baixo. E... Arriscando pra caralho. Mano, tá ligado, viado? O bagulho foi muito louco. Tipo, assim, no dia que eu mudei de vulgo, ainda não tinha virado totalmente a chave de pensar, assim, vou abandonar o trampo e, pum, jogar em cima da rima. Mas aí eu pensei comigo, mano, preciso mudar muita coisa na minha vida, tá ligado? A GT, eu... Era um vulgo que eu já tinha, tipo, uns 8 anos na quebrada, rimando, todo mundo conhecia. Mas, viado, por exemplo, ninguém conseguia assistir meu vídeo no YouTube. Os caras jogavam a GT lá pra ver uma batalha minha, aparecia American Got Talent. Os caras lá da casa do caramba. Nossa! Tá ligado, viado? É muito famoso esse bagulho. Só dava Susan Boyle cantando. Tá entendendo, viado? O AGT não conseguiu ralar os caras. Aí jogava o nome, pá, só achava os caras. Aí eu falei, mano, era direto na quebrada os caras. Caralho, moleque, como que nós achamos uma batalha sua lá? Porque, tipo assim, isso já era uns 8 anos pra frente de quando eu comecei essa primeira batalha. Então, mano, nesse meio tempo, viado, eu comecei a rimar ali na TSP, aí treinava no Projeto Mais Rap, que era uma batalha de sexta, tá ligado? Que rolava no Campo Limpo ali, que rola no Campo Limpo. Tipo, sou... Com propriedade, sou o maior campeão do Projeto Mais Rap, tá ligado? Eu tenho certeza, mano. Perdi, tipo, não perdi, ganhei várias sexta-feiras da minha vida, estando ali, mano. Tá ligado? Você nem sabe quantas. Mano, eu não consigo mensurar pra você. Pelo menos uns 5 anos aí, direto, 5, 6 anos. Toda sexta-feira eu tava lá. Ganhando quase todas. Ganhando quase todas, cuzão. Papo reto. Eu posso ficar mais uns 5 anos sem colar lá, que ninguém me pega. Todo MC, bigode, que nem aquele mano que tá ali, ó. Tem uma batalha assim na quebrada, que, porra, viado, nós já marchamos. É dele. Tá ligado? Todo MC que pum, tem uma que marchou, já. Não tem como, viado. E é onde você treinou, tá ligado? Meu parceiro, meu zap lá, que cê é louco. Ele embaça, viado. Lá no coletivo 15, lá, tipo, ele, o Moita, os caras, tá ligado, cuzão? Os caras é diferente. Pô, varsa, os caras faz chover na caminhada. O bagulho é diferente, tá ligado? Mas é onde nós treinamos, é o quintal de casa. E aí, tipo, o projeto Mais Rap me trouxe essa fita de zona sul e pá, porque o bagulho já era no Campo Limpo, perto da avenida ali. Gerou outra picota, migrava pro Capão. Você falou em treinar. O que que você treinava? Como que você treinava? Você tinha inspiração? Como que era o seu treino nesse início? Meu treino era bater nos outros, mesmo, todo a sexta. Eu colava lá e, mano, me arrima a contar do cara. Se ele ganhar, perdi no treino. Morri, tenho que nascer de novo. Entendi. Se eu ganhar, cuzão, é isso, tá. Hoje tá da hora, mas tem que mandar melhor ainda. Mas e se isso te dava esperança de você, num futuro, mano, ganhar dinheiro com isso, ter uma vida, uma carreira? Não, isso aconteceu quando eu mudei de vulgo. Tá ligado? Tipo assim, nesse meio tempo, então, mas, tipo assim, nesse meio tempo, eu acreditava que eu poderia mudar de vida, freestyle, cês tá entendendo? Sim. Tipo assim, o freestyle tá fazendo, acho que uns dois, três anos que o freestyle tá passando por uma virada de chave, monstra, cuzão, na cena nacional. Tá ligado? A gente falou disso hoje. Tipo assim, não é à toa que vocês trouxeram aí, cada vez mais, artistas do mundo do freestyle. Foi foda ver o Big Mike aqui, mano. Cê é louco, velho. Muito obrigado. Tá ligado, rapaziada? E cada vez mais, mano. Com todo respeito, foi o primeiro podcast de vocês que eu assisti inteiro. Tá ligado, mano? Todos os outros, nós já vimos cortes, nós vimos bagulho, mas eu parei pra assistir o bagulho do Big Mike. Porque foi importante pra você, o bagulho. É o goate ao bode. É isso. Não pode esquecer, o moleque é monstro. Viado, não dá, porque... Tem que respeitar. Pra você ter uma noção, a gente falou disso hoje no Google, mano. O Google tava fazendo uma reunião com a gente lá e a gente contando do porquê a gente se uniu com a Batalha da Aldeia e tal, porque, assim, a gente tinha uma vontade muito grande, mas muito grande, de cada vez mais movimentar essa cena, tá ligado? Porque, assim, pô, se você olhar o nosso sexto, o sexto convidado é o Bob. Acho que o oitavo é o Kant. Tá ligado? Logo depois a gente já foi levando os menores das batalhas e tal, depois com pandemia ficando muito forte. Enfim, mas a gente queria criar uma batalha. Só que aí a gente falou, tipo assim, aí veio o Edmilson aqui e deu um papo no Mítico, que, tipo, o Mítico falou de ajudar, ter uma instituição e tal, aí ele falou assim, pô, quando você estiver pensando numa parada assim, ao invés de você criar a sua instituição, ajuda as que tem, que às vezes está por um fio de parada, de morrer. E aí, óbvio que não é o caso da Batalha da Aldeia, mas a gente tem uma coletividade muito grande com eles, tá ligado? De mocota, assim, até porque a Zona Oeste tem uma proximidade. E aí eu dei um salve nos caras, a gente deu um salve nos caras de, tipo assim, por que a gente não pode pegar? Ao invés de segregar, tá ligado? A gente é tudo a mesma cena, viado. É tudo o mesmo público, tudo vem do mesmo lugar, graças a Deus, só que, tipo assim, por que a gente não pega o pó de par, junto com o Batalha da Aldeia, que são dois polos muito fortes. Creio que o pó de par já tá virando algo cultural também, mas óbvio, porra, freestyle nem se compara, enfim, mas é algo cultural muito forte. Por que a gente não se une? Por que a cena não pode alimentar a própria cena? Do que a gente, tá ligado? Eu e o Mítico falamos assim, mano, porra, vamos fazer no mínimo, vamos dobrar as participações, mano. O cara ganhava mil, a mina ganhava mil, se ganhar, você vai ganhar dois. E aí todo mundo vai, acho que é no mínimo 200 ganha pra participar ali da Aldeia. É isso mesmo, é isso mesmo. E já é um adianto, viado. Dá porra. Porque tipo assim, você tá falando de bagulho que você não vislumbrava ganhar acho que 30 reais, tá ligado? Eu fazia 100 real, mano, entregando lanche, entregando bebida na quebrada, 100, 150 real no dia bom, tá ligado, mano? Caralho. E aí tipo, isso agora, mas velho, com 25 anos, quando eu troquei o vulgo, decidi que mano, preciso fazer alguma coisa com a minha rima, tá ligado? Já não dá mais pra voltar atrás na parada. E eu tipo, eu trampava numa avenida do estado ali, trampava numa hamburgueria que o Fox me indicou, ó, como a vida é louca. Anos depois, eu e o Fox motoboy, o Fox me indicou, me colocou numa hamburgueria, Bruta Burger, lá na avenida do estado, ali no Ipiranga. E aí eu saia do tabuão pra avenida do estado, todo dia, pilotava tipo uma meia hora, 40 minutos, eu e o Fox. Dois real por... Nós indo apostando a corrida daqui lá, pum, chegava lá, nós fazia entrega a noite toda, até uma, duas horas da manhã, voltava de lá, charrado, já tipo, ruim mesmo de pista, mas 40 minutos pra quebrada. Aí tem uma semana, que eu vi três moleques mortos no caminho, no hino, tá ligado? Na mesma semana, um dia, cada dia eu vi um mano assim, viado. De acidente. De acidente, mano. Eu vi um moleque no portal do Morumbi, eu vi um moleque na Marginal, tá ligado, cuzão? Vi um moleque lá perto da hamburgueria. Todos cabegue nas costas, mano. Tá ligado? Tô ligado. Tipo aí, cuzão, leva a mão não, acho que a gente começa a ter empatia quando a gente já passa por isso, né? Você já trabalhou do que antes de você fazer isso aqui, mano? Vixe, mano, muita coisa. Desde vendedor de autopeça, vender lata, escola, faculdade. Toda vez que você trouxe um trabalhador que fez a mesma função que você, sua empatia não é diferente pelo cara, cuzão. Eu falei recentemente que é quem entrega planfleto, porque eu já entreguei, me senti muito melhor. Você não pega o bagulho? Você é louco. Eu já entreguei um monte, viado, eu nem leio. Às vezes o cara vai me entregar, eu falo muito obrigado, já me dá mais uns dois, três. Às vezes o meu carro fica cheio de papel aqui do lado, porque eu só pego, porque eu sei, mano, porque eu já fiz. Você sabe qual é a neurose a gente ter passado aquilo. Se eu chegar no McDonald's, é tipo o Ronald. Chegou, os caras, puta você. E sempre já chega entrando no McDonald's. Você mudou a parada, cuzão. Você saiu de lá e mostrou como que é, Jão. Você tá entendendo, viado? Porra, tô ligado. É perspectiva. E a gente sabe o que a pessoa tá sentindo que passa na cabeça dela, porque a gente já teve nessa posição. Então eu imagino você passando por ali e você se imaginou deitado ali naquele lugar. Mano, a qualquer momento, tá ligado? Porque eu nem sou o toque, mano. Meu irmão que toca a moto melhor que eu. Chico, é embaçado. Não, eu tava precisando. Era sobrevivência, certo, mano? Com o pé e a moto. Não, meti o louco assim. O trampo, infelizmente, tem que fazer. Mas tu falou assim, meti o louco apostando na corrida. Não, é. Uma vez ou outra. Esse bagulho que eu falei também não foi pra, tipo, um barato, né? Fazer todo dia, assim. Era mais de noite. Adrenalininha. Corre do trampo. É, voltando. Porque, tipo, assim, não voltava de madrugada, tá ligado? E aí, tipo, só tinha nós na pista. Era mais na marginal também, rapaziada. Mas aí, você viu essas três, três, mano? Eu já tinha entendido que eu já tava uns dois anos trabalhando como motoboy. Aquele barato ali pra mim era, tipo, um momento da vida. Era um, dois anos já, quase. Então, tipo, eu quis dar uma mudada, tá ligado? Aí, viado, sabe o que que deu uma virada mesmo na minha brisa? Eu ouvi um rap do Caveirinha, cuzão. Tô falando sério. Qual? Eu não lembro qual que é o rap agora. Mas eu lembro do verso que ele fala assim, tive que fazer o que eu nunca fiz pra viver o que eu nunca vivi. Um barato assim, tá ligado? Acho que é acostumado com flash, cara. Acostumado com flash. Tá ligado? Acho que é na flash, mano. Pô, sou fã do Caveirinha demais. Essa música é foda demais. Aí, sabe que o moleque é iluminado, cuzão? Você é louco, viado. Tá ligado? Ele, o Kai Black, põe aquela família lá, viado. Você é louco, modelo da família brasileira, tio. Tá ligado? Os pais, as mães deles. Tá ligado? Aquilo é bonito de ver, irmão. Nós vimos de longe a parada acontecendo e, tipo, o moleque, porra, viado, mudou a vida da família dele. Você é lindo, cuzão. Como o bagulho acontece pra quem acredita, tá ligado, mano? Acontece, mano. E aí eu vi essa parada acontecendo em várias outras pessoas, mano. Vim, pô, com ele, com o Salvador, com vários outros parceiros em volta, tá ligado, mano? E aí, tipo, pessoas que, tipo, assim, eu olhava de longe e falava, caralho, mano, isso é inalcançável, mano. Tá ligado? Nunca vai acontecer uma parada dessa. Você viu que tava ficando mais perto. Só que, tipo, eu entendi aqui porque era inalcançável porque eu não saia do meu lugar, mano. A parada tava lá e todos que se dispuseram a sair do lugar e ir lá pegar, pegaram alguma coisa, mano. Tá ligado? E aí eu pensei em mudar de vulga e já pensei em mudar de atitude. Falei, mano, vou começar a colar nas outras batalhas. Já dominava na Zona Sul ali, colava no Coletivo 15 umas batalhas da Zona Oeste. E aí eu quis colar na Norte, mano. Pum, colei na Batalha da Zona Norte. Falei, mano, a Norte tava pegando. Falei, eu tenho que colar lá na Norte lá. Aí fui uma semana, numa semana não deu pra me rimar, tá ligado? Cheguei, tipo, um pouco atrasado. Sobrei pro sorteio. Aí troquei uma ideia com os caras lá da organização. Falei, mano, sou da Zona Sul, bagulho, vai ser um peão da porra. Não vou atravessar a cidade de novo pra sobrar pro sorteio, tá ligado, rapaziada? Nessa época, eu já era, tipo, capitão do time de freestyle do Largo da Batalha. Já era maior campeão da... Tá ligado? Você já tinha o nome de nada? Pô, cozinho, já tava fazendo um trampo. Já tinha meu Corre na Sul, tem o Largo da Batalha, que é a batalha que rola ali no Largo da Batata, né, na Faria Lima. Sim. E o bagulho já tava sendo organizado da hora pelo Ralf. Aí, Ralf, forte abraço, certo, filho? Moleque monstro, tem a marca dele lá, a chave. Procurei lá saber sobre a chave, mano. Moleque bom, tá trabalhando na marca da hora. E ele fazia um trampo com o pessoal do Largo da Batalha, né, porque ele era o produtor executivo da batalha. E o mano deu uma visão meio que empresarial que na época nós tudo não entendemos. Todos os maluqueiros já olhavam pro mano, tipo, esse maluco aí, quer transformar o rap em empresa, tio. Pá, de óclinhos e pá. Os caras eram na mó croca com ele. Só que o moleque tinha umas boas intenções, mano. Pra ser sincero, foi a primeira pessoa que olhou pra mim, tipo, e falou assim, mano, você tem que se olhar como artista. Você é artista, viado. Você ganha as batalhas, você tá fazendo o bagulho, mas tamo fazendo um trampo, mano, pras paradas acontecerem.